O elenco do Guarani passou por uma reformulação durante a janela de transferências. Entre chegadas e saídas, foram 24 movimentações que a diretoria Alviverde realizou até a última segunda-feira. O Bugri fez 11 contratações para tentar escapar do rebaixamento. Por outro lado, 13 jogadores deixaram um brinco de ouro no período. Ao lado do Amazonas, o Guarani foi o clube da Série B que mais se reforçou para a reta final da temporada. Pela lista de caras novas, as prioridades foram as posições de zagueiro e atacante. Veja abaixo, laterais, Pacheco Direito e Emerson Barbosa à esquerda, os zagueiros, Matheus Salustiano, René Santos e Bruno Gonçalves Volantes, Gabriel Bispo e Pierre Meias, Estevão Atacantes, Lohan, Marlon Maranhão e Daniel dos Anjos. Esses, o atacante Daniel dos Anjos já deixou o clube e pediu para sair após receber uma oferta do futebol português. Também não fazem mais parte do elenco Alviverde, os zagueiros Léo, Santos e Rayan, os laterais Eliel e Diogo Matheus, o zagueiro Rayan, o volante Kaki, os meia-chai, Gustavo França e Bruno Oliveira. E os atacantes Seneir, Rafael Freitas e Lucas Paraiso, nos casos de Eliel. Rafael Freitas e Lucas Paraiso, eles ainda têm vínculo com o Guarani e foram emprestados para a portuguesa, Santos Sub-20 e Torrense, de Portugal, respectivamente. O Guarani também teve novidades fora de campo, com a troca no comando Alain Al no lugar de Pintado e o retorno de Rodrigo Pastana para o cargo de executivo de futebol. Mesmo com o fechamento da janela, ainda é possível reforçar o elenco, mas com uma condição. O regulamento permite inscrições de novos jogadores até 9 de setembro, dentro do limite de 50 nomes na lista, ou até 20 de setembro se houver substituição na relação até 8 trocas. Mas desde que o jogador esteja livre no mercado e tenha rescindido o último vínculo antes do fechamento da janela. Veja também. Veja também.